Oi, boa noite pessoal, está iniciando mais uma live de samba valorizando a cultura. Nessa noite está aqui nos estúdios Aguimar Rios, Otávio e Edvaldo, Paulo e Bagaceira. Também está aqui presente Lombo da Viola e Derne do Baixo. Jorge de Basílio e Tonhão também estão prestigiando esse grande evento. Então desde já a gente agradece a Deus pela oportunidade, pela permissão de realizar mais um evento grandioso como esse. O da semana passada foi um sucesso, com certeza esse também será do mesmo jeito. E a gente conta com a sua participação aí em casa, compartilhando o link, mandando para mais pessoas para que chegue a muita gente que gosta de samba, curtindo e, claro, comentando, que mais tarde a gente vai fazer a leitura dos comentários de vocês. Então vamos lá participando. Vamos de samba, meninos? Boa noite, Aguimar. Boa noite, turma boa. É um prazer imenso. Nossa terceira live. Live de samba, qual, graças a Deus, tem sido bem aceito. E a gente tem a satisfação de estar começando mais uma. Se Deus quiser, o nosso público vai estar aí nos assistindo e aplaudindo. Pode soltar o som, Aguimar. Boa noite, boa noite, boa noite, Aguimar Rios, boa noite a todos e todas que estão por aqui. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Aqui estamos mais uma vez para dar início a uma live, valorizando a nossa cultura, resgatando a cultura. Não podemos deixar essa cultura cair. E é com todo prazer que a gente vem aqui trazer para vocês essa live, esses camaradas daqui que gostam de fazer samba, que gostam de fazer chula, que gostam de apresentar. E então a gente está fazendo para vocês com todo carinho e vamos aplaudir. E então a gente está fazendo para vocês. E então a gente está fazendo para vocês essa cultura, que gostam de fazer samba, que gostam de fazer samba, que gostam de fazer samba, que gostam de fazer samba. Os nossos fãs que sempre nos aplaudiu, eles que até insistiram pra ver samba de novo. Meu recomeço recorda todo o passado, sambando com o Edivaldo e satisfazendo a meu povo. Tem samba, quem não consegue avançar, só pensa em derrubar, porque já está caído. A sua fama é ele mesmo quem dá, se eu começo a gravar, ele se sente ouvindo. Ganhamos fama, por onde a gente passou, em nome de sambador e vocês sabem muito bem. Enfrentem todos os sambador que tinha fama, só não tiramos diploma, porque sambador não tem. Eu tenho certeza que é Edivaldo quando canta. O que é o que se passegar? O que é o que se levantar? O que é o que se levanta? O que é o que se levantar? A minha filha, o que é o que se levantar? O que eu sei? em mim Edvaldo eu vou falar, voltei de novo a samba e pode confiar em mim a matemática é difícil é bastante complicada pra conta de um a dez eu tenho a mente preparada eu falo e você responde essa palavra trocada eu te dou um eu te dou um eu te dou um eu te dou quatro eu te dou cinco eu te dou sete me dê oito eu me aprove eu conto de um a nove que eu ponho dez amarrei eu comprei uma viola eu estava desafinada eu te dou um a do meu jeito e muito bem preparada na escola eu fiz o que eu quis eu zumbi da tabuada eu aprendi eu aprendi o que eu quis não me supei a nota dez na escola eu já ganhei sem ter carteira eu dirigi o meu automóvel eu conto de um a nove chego e dez amarrei samba não é muito fácil tem que puxar pela mente pra não chegar atrasado é melhor chegar na frente somar e diminuir multiplicar e dividir e contar ligeiramente vi um despacho vi um despacho na estrada eu desmanchei vi um menino sem padrinho eu pra dizer tem samba a dor quando me ver não se move eu conto de um a nove chego e dez amarrei antes eu fico pensando porque tem que ser assim gosta tanto de alguém que se quer lembrar de mim é um viver por viver um negócio esquisito a gente não vê bebê beleza nesse mundo tão bonito a gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Jesus fez um mundo grande pra comportar tanta gente fez Otávio, Edivaldo dois cantor inteligentes fez tantas coisas bonitas e deixou tudo pra gente existe uma coisa errada é essa morte malvada separando tanta gente Jesus, quando eu vim ao mundo eu vou fazer um pedido pra o senhor ter mais cuidado com o nosso povo querido os bom que fique na terra e tudo tá resolvido o senhor sabe o que faz eu quero é viver mas eu cantar e ser aplaudido eu mais Otávio sambando é igual dois canarinho voando e fazendo volta como se fosse pra mim quando nós sai pra sambar nós faz sambar bonitinho quando eu começo a cantar canto pra mim alegrar e pra alegrar meu vizinho dentro do meu peito vem um coração que padece quanto é pra mudar um jeito quem amar nunca se esquece vem morena por meus braços pra matar o meu cansaço meu bem eu sei que você merece vem morena por meus braços pra matar o teu cansaço meu bem eu sei que você merece eu nasci para você você nasce para mim estamos feitos um pra outro nosso amor não vai ter fim tem uma coisa pra dizer se eu me separar de você meu Deus o que será de mim saia pra viajar ela caia no foro dizia que me amava que ela era meu tesouro descobriu o seu segredo eu mandei botar no seu dedo uma aliança de ouro se você não tem paixão você nunca amou ninguém a coisa melhor do mundo é amar e querer bem diga se é ou não é como é bom gostar de uma mulher que ela goste da gente também já tô no meio da história quero dar prosseguimento a moça que não namora nunca pensa em casamento tem uma coisa pra falar como é gostoso a gente amar sem haver constrangimento oh 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 oi oh oh vida amargurada quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração oh 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 que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Ô vida amargurada Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Ô que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Eu cheguei na casa e põe, nós peguei mais conversar As águas estavam aumentando e mamãe começou a chorar Eu disse mamãe não chore, daqui nós vamos embora Antes da sua água cercada Pensei da prava da roça, caça a casa pra comprar Eu vejo o tempo onde eu morava, sem não poder conversar Pensando em meus camarados, eu fico a desarranjado E sem terra pra trabalhar Bem verdade recebemos, isso eu não posso negar O dinheiro não pagava duas casas que eu tinha lá Hoje nós vivemos lutando pelo mundo Trabalhando e só tem Deus pra nos ajudar Quando o papai era vivo, eu vi ele conversar Eu gravei no meu juízo, pode um tempo eu me lembrar Assim dizia papai, quem se encontra em Deus no pai Se bebe em todo lugar Se bebe em todo lugar Meu pai sofreu quando eu era linda criança Meu pai sofreu quando eu era linda criança A sua grande esperança era me ver ou me formar Eu fiquei grande e tô seguindo meus caminhos Papai já tá velhinho, mas eu tô sempre ao seu lado Eu fiquei grande e tô seguindo meus caminhos Papai já tá velhinho, mas eu tô sempre ao seu lado Quero mostrar pra o senhor Quero mostrar pra o senhor Eu sou o seu filho estimado de olhar Oh, 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 lá vai, lá vai Oh, 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 lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Vamos fazer um batuque? Chega a balhaceira na rua A hora é a chegada pra fazer um batuque Oi 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 Pancada de amor não dói 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 E dói, 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 dói Fã cadada pelo mundo dói Fã cadada pelo mundo dói E dói, 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 dói Cancada de amor não 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 dói Eliana Oliveira cumprimenta vocês com boa noite E lá embaixo, Luciane Silva diz Olha aí, boa noite, meus artistas Gosto é assim mesmo E o pessoal do YouTube também está participando direitinho Já temos aqui vários comentários O perfil Samba e Viola diz Grande abraço ao nosso amigo Aguimar Rios E aos nossos convidados da live de hoje Otávio Edivaldo, Bagaceiro e Paulo Sejam todos bem-vindos Juscelene Soares cumprimenta com boa noite Rony Valdo Carneiro também dá os aplausos e diz aí sim Antenor Mota, boa noite sambadores e ouvintes dessa grande live E o grupo de samba de Ipirá, Bahia O grupo oficial diz Boa noite, meus amigos Sucesso aí Bom samba Boa noite A gente tem o maior prazer Em ouvir Essa galera bonita aí Que está sempre Nos acompanhando aí No Facebook, no Youtube Aí pelo canal Aguimar Rios, né E nosso amigo Rony Valdo está no Pará Grande Caco Vamos dar um abraço aqui para Nilde Nilde De Tita Jéssica Luja Luja baiano, né Luja é de Vase do Meio De Nailma E nosso velho Caco Na Fazenda Paixão Travessão dos Goianos Placas Pará Grande Caco Nosso abraço, meu irmão E aqui também Um forte abraço Ao meu amigo Duval Já mandou até foto aí da gente na televisão Está em casa assistindo com o maior carinho Grande abraço a Duval A Luzene A essa turma de Vase do Poço aí Que nos acompanha Que gosta da gente O Otávio vai falando dos que lembra aí Eu só quero aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse momento Em especial a nossa grande amiga Ceci Que é a Ceci que nós temos um grupo A Nossa Cultura E ela é quem faz todas as coordenadas É uma pessoa que leva a sério a cultura E isso a gente também Incentiva a gente Motiva a gente Para que a gente possa Estar cada dia Procurando deixar a nossa cultura Mais na cabeça do povo Não pode deixar cair E nosso amigo Antenor Um abraço aí Antenor Precisava você que está no cavaquinho com a gente Mas fica para uma outra oportunidade Você que também no grupo Nossa Cultura Dá o show E faz A alegria de todos Nos eventos onde a gente está Enfim a todos que estão interagindo com a gente A gente fica muito grato É um momento que a gente não tem como falar De fato de nome a nome Mas a gente agradece a todos que estão interagindo E esperamos que estejam gostando E a gente vai fazer o máximo Estamos aqui começando Fazer o máximo para agradar vocês E que vocês podem arrancar Afastar o sofá Que quando nós pegamos outro batuco aqui Vai ser muito quente Esse batuco foi devagar Mas a gente ainda está Só começo, né? Aquecendo, começando Mas vamos juntos Estamos aí Agradecer também ao nosso grupo Nossos amigos de Ipirá Que já acenaram aí Que estão assistindo Nossos amigos de Jacobina Grande Atenor Braz O nosso amigo Alain E outros e outros Pedro Jacas Acho que está todo mundo já assistindo aí Outros vão mais O grande Pedro da Viola Forte abraço O nosso grande 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 Violeiro Grande amigo da gente Da cultura Grande Pedro Forte abraço Pedro aí A Valdir também Sapatão E todos nossos amigos aí Guto Trindade 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 Todos que estiver Assistindo E quem não tiver Você vai passando Para essa galera Era bonita aí Que eles vão Pegar o link Que vão assistir Hoje ou depois Valeu Pedro da Viola Vem que você me falou Ontem que ia assistir A gente fica cheio de alegria Saber que Um maestro como você Um profissional como você Está acompanhando nosso trabalho Fico muito grato E torcendo por você Sucesso meu amigo Ô grande Boinho Um forte abraço Boinho Boinho meu amigão Boinho foi Criado o vizinho da gente Aí foi embora cedo Para São Paulo Forte abraço Boinho Júnior eu tenho como Assim Mais do que amigo Quase assim Como filho né Porque Passou bastante tempo Na minha casa E a gente se dá muito bem São Pessoas próximas Que a gente tem o prazer De estar fazendo as coisas E dedicando a eles E os demais Que está por aqui Nesse momento Júnior é irmão de Boinho né E é teu afilhado né É Júnior Então a gente quer abraçar Essa galera bonita Aí né Guimar E assim A gente vamos Fazendo uma participação Com o Bagaceira E voltamos A agradecer Um a um Que a gente for Lembrando Que a gente não vai Fazer de tudo Para não esquecer De ninguém Essa galera Falar com a nossa Amiga Luciana Lá de Cova do Anjo O grande Luciana E forte abraço A você A Jeninha O seu marido E a toda a galera Da E de Cova do Anjo Aonde fizemos um samba Lá Quinze dias atrás Maravilhoso Meu amigo Paulo Paulo da Légua Paulo Celesteiro Que tocamos lá Semana passada Essa galera bonita Que está nos acompanhando A gente vai falando De pouquinho aqui Mas a gente quer lembrar A cada um Grande Duval Nesse tanto A gente está de volta Aí viu Duval Vamos fazer aqui Uma participação De Paulo e Bagaceira E voltamos já Forte abraço Tchau 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 28 do mês de setembro Eu te conto com sinceridade E foi um dia de independência Aniversário da nossa cidade Quando eu canto eu ainda me lembro Quando eu canto eu ainda me soltar Zambador que vieram de fora Afinar a viola e perderam a viagem Teve teres que ver prevenido Eu também já cheguei preparado Minha chulei trazia na mente Já fazia tempo que eu tinha guardado Só queria mostrar pros ouvintes Pra depois eu dar o resultado Zambador Zambador que vieram de fora Afinar a viola e perderam a viagem Quando começou a cantoria Eu ficava prestando atenção Tão ruim se que tinha dois rapaz Parecendo o filho do sertão E fizendo uma presença bonita Que mexeu em muito coração Quando nós do palanço descemos Já tava sabendo que era campeão O cheque eu levei no bom A taxa eu levei na mão O amor é lindo A vida é tão bela Quem não tem amor Às vezes me desiste Vou chorar baixinho Que esses cavaquinhos Com saudade dela Vou chorar baixinho Que esses cavaquinhos Com saudade dela Tem branco falado Preto e quer ter direito E não tem razão Tem branco querendo Mas lá no tribunais Fazendo questão Eu quem sabendo Outros têm o seu valor Tem preço que estudou Para infinita educação Tem branco que tem dinheiro Teu companheiro Às vezes mata Tem branco recebe lera Diz que é pilera E não desacata Era por isso Que a noite fugiu do sol Tem preto que dá um norte Tem branco que não desacata Tem branco suspira fundo Acha que o mundo é pra ele só Tem preto que não faz questão Quem não faz questão Dormir com lençol Andando na rua A miserável é conselho Porque Belé é preto Foi o rei do futebol E é o rei do futebol E é o rei do futebol Bela morena Ago o barco na água E ago o barco na água Deixa navegar Bela morena Esse barco virá Tem um remador Para te salvar Leva a saudade Leva, leva eu pra minha fé Aqui hoje eu vou sambar O samba tá em cadeira Por quando eu fui convidado Quando eu te vi lá na sala Fui recebendo o recado A levo, segura o corpo Que tu vai ser derrotado E fui pra incoher Raimundo e Zé Beté Quando fui a todo hora Chego meu, chego bem Trazendo o mula e o feteiro Pra me avisar em meu pé O povo fala demais Mas não sabe o que diz Nós se lembrou de ver A de manhã tava feliz Tudo a noite de samba Eu não canto a chula que eu vi E o barco na lua O samba tá com alegria Uma chula com a mirada Que a gente não sabia O dinheiro que eu estou vendo Nós samba até mediria Eu tô sem dor desses homens Lá por ficaram quietinhos No canto do ar de pereza Do sonho estava aqui Eu cantando em magueva Eu tô igualmente com o nariz Igualmente com o nariz Eu tô sem dor desses homens Eu vou ter cela e meu cu Animal confiante Eu vou ter mal e meu revampo Que o levado de lurança Eu te roubo com a boquinha, hoje eu lhe cobrado A viola de madeira, olha a palha e bagaceiro Otávio é minha confiança, ôê, ô mamãe Aí em casa tem um passo preto que ele faz pra me pirraçar Todo dia de manhã cedo ele canta pra me levantar Quando eu chego pertinho dele, ele pega-se a rupiar Passo preto o que é que ele quer, isso eu tenho na minha memória Quando eu pego meu cavaquinho, eu troco meu passo preto o chão Ô meu Deus, se eu pudesse eu soltava meu passo preto que tá na gaió Passo preto que anda de mim, que eu mesmo tenho de você Todo bicho que anda preto, eu sei que ele é treinador Ele canta pra se divertir, pra não chorar no lugar que eu tô Vou buscar aquele amor, vou embora e não ver mais No meu peito essa tristeza é onde eu te voltar atrás Essa vida é tão pequena, eu sem você Porém não posso viver em paz Essa vida é tão pequena, eu sem você Porém não posso viver em paz Você já não quer ir mais, de onde é onde eu moro Você não gosta de samba, samba é coisa que eu adoro A noite que eu no samba, de manhã quando eu levantei Saio no terreiro e choro, não tem quem chore mais A mente da minha viola, que sabe o que aconteceu Com suas rodas sorrir, é quem pode admitir Um forte desde no meio Um forte desde no meio, meu nome trouxe enganado Desde o dia que eu nasci, eu queria bem notado Não tenho gratidoria, porque minha cantoria Faz esquecer do passado De me ajudando É qual se levantei O conhecer chover E fez um tão pequeno Que você tem que me divertir E fez isso Com você só um jornal Deixa eu ... Como eu não quero mais Beijapô, beijapô, casada te criou, casada mudou de dor, O que a gente não agradece, o bem que os amigos fazem, Eu vou falar pra você, que eu já não aguento mais, Meu coração não é tanque, bacana, água demais, Você já está rosa, você já fica ciente das coisas que Paulo faz. O que Paulo está fazendo coisa, está matatando os amigos, O que Paulo está fazendo, o lento não é espírita, Eu nunca vou esquecer o que não fez comigo, ele vai te arrepender, Quero ver ele me ver, disse um dança e a mim. É de um é verdadeiro, é de uma verdade, Ele se jogou no Dona, somente na falsidade, O que é homem que Dona, estava falando a verdade, O balu é uma criatura, mas não sabe fazer jurado, O que esse Jorge faz. Geraldo, eu considero igual meu melhor irmão, E eu canto na gravada, dentro do meu coração, É pra nós botar na vida, dentro da repartição, Que cabe um amigo maro, e nesse dia ele vai, Entrar nessa gravação. Eu nasci, foi pra cantar, eu nasci, foi pra cantar, Eu nasci, foi pra cantar, eu nunca te busco, Eu nasci, foi pra cantar, eu nunca te busco, Minha mãe era a rezadeira, papai cantava, Bandeira, a polícia unida salvador, Minha mãe era a rezadeira, papai cantava, Bandeira, a polícia unida salvador, Me leva a saudade, me leva, eu não sei, não sei a guerra A cultura tudo eu sei, olha, foi como a paz Aproveito aqui para fazer a leitura de um pedido, Bagaceira, que Ney Silva, ele escreveu aqui no Facebook Parabéns, Otávio, Edvaldo e Aguimar Rios pela live, essa oportunidade maravilhosa que vocês estão dando para os nossos sambadores E eu aqui de São Paulo curto muito, inclusive amanhã tem um showzinho para fazer, mas o Zé Beté e Black Deck na região de Campo Limpo Aí ele pede, se for possível, ao sambador Bagaceira que cante o batuque do Nego é para vender Então como você vai mudar de bloco, estava na chula, vai para o batuque, vou fazer logo a leitura do pedido E que aí se for possível, Ney está aguardando Aí Tito Silva diz, boa noite, estou aqui de São Paulo ouvindo, abraço para tio Paulo e a todos Nalvo Jesus diz, especialmente ao meu pai Paulo e Bagaceira Então a família de Paulo está participando aqui, deixando seus recados Aí depois a gente faz a leitura, continue mandando o recadinho E também tem que agradecer e mandar um forte abraço para Gilvão, filho de Otávio lá de São Paulo Está assistindo a live também E eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Damião também Um abraço para Chambinho aí, valeu Chambinho É meu sobrinho, filho de Otávio, ele e a família, todo mundo assistindo lá em São Paulo Diretamente no Facebook E Damião em São José também está ligadinho Diz que não perde um minuto da live Forte abraço Damião Ô grande João de Sabino, forte abraço João Obrigado João por você estar participando Um abraço para o meu amigo Damião Valeu galera Eu vou vender, eu vou vender 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 Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, matei, sampeiro É do negro trabalhando tudo e disse, esse negro deu um tiro, é pra vender Eu vou vender, eu vou vender Eu vou vender, eu vou vender Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, matei, sampeiro É do negro trabalhando tudo e disse, esse negro deu um tiro, é pra vender Eu vou vender, eu vou 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 vender Vai, bato, negro, maquiado, peguei, matei, sentei Levo o negro pra balançar e de 70 quilos na vida Eu vou vender, eu vou vender Vai, bato, negro, maquiado, peguei, matei, sentei Bato, negro, na balançar e de 70 quilos na vida Eu vou vender, eu vou vender Lá em casa tem um negro pra criado, peguei, matei, sentei Levo o negro pra balançar e de 70 quilos na vida Eu vou vender, eu vou vender Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, matei, sentei Levo o negro pra balançar e de 70 quilos na vida Eu vou vender, eu vou vender Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, matei, sentei Lá em casa tem um negro pra balançar e de 70 quilos na vida Eu vou vender, eu vou vender Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, matei, sentei Vivo sonhando com o meu câncer e de 70 quilos na vida Lá em casa tem um negro maquiado, peguei, lengthi Lá em casa tem um negro maquiado, peguei,umpsi Vivo sonhando com você na minha frente Não tem homem que aguente o carinho dessa mulher Como é que é, meu amor? Como é que é? Onde por mim tá querendo dar o amor de seu filho? Como é que é, meu amor? Como é que é? De por mim tá querendo dar o amor de seu filho? Vivo sonhando com você na minha frente Não tem homem que aguente o carinho dessa mulher Vivo sonhando com você na minha frente Não tem homem que aguente o carinho dessa mulher Muitos comentários, solta os comentários aí A gente tem o tempo do mundo todo pra ouvir esse povão E é interessante a gente tá fazendo a leitura porque o pessoal tá comentando e às vezes vai pedindo alguma coisa, né? Eu tenho certeza que o Ney agora ficou satisfeito A gente não gosta sem fazer o pedido, né? Com certeza, tá aqui pra atender Exatamente Então aqui continuando, Heraldo Amaral, de Estilpaulo e Compadre Zé Vamos que vamos, Heraldo de Curitiba Aí Gilvan, como você falou, né? Que é... É meu filho Isso, que é o filho de Otávio Ele tá dizendo parabéns pai, Edvaldo e a todos aí Tô colado na live Saudades da minha Bahia Gelson Carneiro Ele deu um depoimento bem interessante aqui Ele falou que tem 47 anos que saiu de Mairi Mas jamais vai esquecer de suas origens Isso fez parte da vida dele Aí ele tá requerendo saber como fazer pra mandar o link pro pai dele Que tá assistindo Pra assistir, né? De lá de Rondônia Aí a Guimar vai disponibilizar depois aí Gelson e você encaminha pra ele Cleusa Matos também participando Tá ligadinha conosco Rafael Silva diz Parabéns aos amigos Otávio e Adivaldo e os demais pelo talento e também pela live Aqui no Morada Velha estamos todos ligados Temos aqui Ney, Ney Silva Parabéns pra Otávio e Adivaldo e a todos os participantes Estamos de parabéns pela live Aguimar Rios Peço pra Bagaceira se for possível cantar o batuque Foi aquele que eu falei Ele colocou também Ele falou no Facebook e colocou também no YouTube Ele disse algum desses dois aqui e vão ler Então teu pedido já foi atendido Antenomota diz Parabéns meus amigos Os instrumentos estão falando certinho E o baixo completou tudo Parabéns Derme Derni Parabéns a todos que se faz parte dessa live Rafael Silva Obrigada Aguimar Rios Por nos presentear com essas lives Que abrilhantam a cultura do samba Então vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente libera mais recadinho A gente mandar um forte abraço Meu amigo Rafael Rafael aí, filho de Duval Do Morada Velha Obrigado Rafael Forte abraço meu irmão pra você e família Nosso amigo Antenor Que tá pegando tudo Ele não perde Isso aí Antenor, muito obrigado Pegando o som, né? Porque até o baixo ele já E nosso amigo Braz Mandou agradecer a Guimar E a toda a galera bonita Grande Braz Meu forte empresário Meu forte amigo Obrigado por estar nos acompanhando aí E a gente vai lembrando de um a um aí E vai mandando Os nossos abraços Os nossos agradecimentos Por essa turma boa Que tá nos assistindo aí, né? A gente vamos com mais chula É, só abrindo um parêntese aqui Edvaldo, eu tava comentando aqui Tem um comentário muito interessante De Rafael Silva E eu não podia jamais deixar de lê-lo agora, né? Ele diz assim Cleusa Matos Minha mãe tá aqui dizendo Que em um batuque desse As percatas voam do pé Então esse não podia ficar de fora, né? Não podia ficar de fora, não Um alô pra quem? Boinho, Boinho Recebe aí o nosso abraço, viu? Fica coladinho aí conosco Boinho de São Paulo Eu quero mandar um abraço também A nossa amiga Creusa Creusa Matos, né? Obrigado, Creusa Creusa tá ligado, né gente? Um abraço pra meu filho Gilvan em São Paulo Só um pouquinho Minha nora Bete Meu neto Gustavo Guilherme E Mauri, né? Mauri, nosso irmão Tá lá em São Paulo E depois a gente fala Nos que tá aqui mais perto Aqui na Em vaso do meio Onde a gente tá Resumindo, né? Na nossa cidade Vou falar só um pouquinho aqui Dois minutos É Agradecer primeiramente a Deus, né? Nós Nós aqui, né? Tô junto com o Otávio e o Edivaldo aqui Grande Grande Aguimar Rios E quero dizer já Navo Obrigado Pela A sua Delicadeza, né? Que tá eu e seu pai aqui Curtindo essa live Junto com o Otávio e o Edivaldo Né? A galera do Alta Lega aí Eu tenho certeza Que eles tão ouvindo aí, né? A galera tudinha aí Porque se a gente falar em nome Em nome aí Não tem como A e B A e B É Ainda bem que tu lembrou Aquelas que eram pra lembrar Só não falei no nome A e B, né? Valeu, valeu, valeu Depois a gente vai dar uma 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 canjinha aí Eu e Jorge Basilo aí É A gente não pode deixar de esquecer Deixar de alembrar De mandar um abraço, né? Pra nossa amiga Ela que Também canta a chula Né, Bagaceira? A sua esposa Que ela tá ouvindo Pessoal de Paulo Todo mundo ouvindo A minha esposa também Deve tá ouvindo em casa Assistindo Todo mundo ligado aí Essa turma bonita aí A gente tem que agradecer De um a um aí Mas nós vai ter tempo Nós vai lembrando De um a um E vai Mandando um abraço A todos, né? E vamos de chula, né Guimar? Um abraço Pra não esquecer ninguém Verdade, Guimar A verdade que E a nosso povo Do nosso grupo Nossa cultura Eu quero abraçar Todo mundo de vez Não posso esquecer A verdade que eu Até esqueci de falar, né? Falar em Jade Do sindicato Que Ele curte a gente Demais O samba da gente Já de Jurandir A galera do sindicato Aqui de Mairi Que Deus abençoe Eu tenho certeza Que ele tá ouvindo a gente, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Música O povo brasileiro com tanta razão Em 2013 chamou a atenção A grande maioria da população A democracia nos dá condição E lutar pelo direito e a nossa libertação Saíram pra rua com disposição Outros gastos da copa e da corrupção Eu tô ruim em toda região A tarifa abusiva em toda condução Cadê a nossa saúde? Cadê a nossa educação? Eu tenho certeza que eu treco o maior A nossa brasileira com poder maior Ter prioridade, vencer ao futebol Ter mais segurança, sem crack, sem pó E se o dinheiro confusa e da mão nos correu O mundo vem caralhão Os nossos protestos foram inerçantes Para despertar o nosso superrante Porque dessa lei é mais importante Ter nossos direitos e o Brasil avanço Vai vendendo a nossa pátria e o nosso país gigante Eu tenho certeza que eu treco o maior Eu tenho certeza de um tempo melhor Sem crack, sem crack, sem crack, sem pó E se o dinheiro confusa e da mão nos correu A conta fica melhor Jesus é bom que me dá tudo o que eu desejo Oh Jesus é bom que me dá tudo o que eu desejo Oh Jesus te agradeço por tudo o que já me fez Nesse mundo eu tenho prazer Oh Jesus é bom que me dá tudo o que eu desejo Oh Jesus é bom que me dá tudo o que eu desejo Separar de nosso samba Separar de nosso samba E dar tudo o que a gente fez Hoje eu já Oh Jesus é bom que me dá tudo o que eu desejo Eu fiz essa chula agora Pouca gente já ouviu Comecei no mês de março Terminei no mês de abril Se eu pudesse defender A mulher do nosso prazer Morre mulher todo dia Na mão de homens cruéis Tem um amigo que é durão Eu me livre e eu não sou Bate na mulher que ama Depois chama meu amor Uma mulher só te bate com bem carinho e um amor Uma mulher carinhosa Faz o homem padecer Andando por onde andar Ninguém consegue esquecer Mulher pedaço do homem Que faz o homem sofrer Mulher 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 Eu te amei Eu te adoro No dia que eu não te vejo Que saudadeu chega A história e você não me quer Mulher 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 Eu te amo Eu te adoro No dia que eu não te vejo Que saudadeu chega A história e você não me quer Por um lado eu sinto alegria Porque sou um cantador Por outro eu sinto tristeza Vem me causar tanta dor Eu fico até revoltado Quando eu vejo maltratado Um cachorro Um caçador Se eu fosse um fazendeiro Você fez era o patrão Eu zelava meu barqueiro Se zela essas criação E a que manda embora Se rasga assim de fora Cavalo da patação Abra a porta da gaiola Vejo o passarinho voar Fez ele lá nas cantinas Mais cedo pega a cantar E sente mais segurança É crime sem perdiança Bota a galo pra brigar Se eu for no laço das leis Comigo e azeite Se eu for no laço das leis Comigo e azeite barro Fosse pobre ou fosse rico Escorregava no barro Tinha que cair na peia Muitos anos de cadeia Quem matou Sem dedicar Velho carreiro Como chama o nosso em dor Chama a saudade Do amor que já se foi Chama a saudade Do amor que já se foi Velho carreiro Como chama o nosso em dor Velho carreiro Como chama o nosso em dor Velho carreiro Como chama o nosso em dor Vão e trinta são bateu Que são na nesse sertão Silvando mais é beté Pra fazer chula é campeão E quando é a mão do novo Reninha e véu e sapatão Zé Moura, Nique, João Cardoso Gloridem, Gidatinho Alcão de Xixinha E as Maraná de Sobral e Paulinho Edivaldo mais, Otávio Mineldo alto do Capim Na capela também tem Sambadores afamados Samba, Niquinho, Manuís Com seis cavaquinhos afinados Tem Francisco e Manoel É o Otão de Mércides É machado Me lembrei de Marcelinho Me deu esse gabarito Salvador da loja Mota, Nicanor, mais Carlinho Não grita, eu fiz a seleção No tatuque de morão É rock, trabuque, pedrito É pra acabar com o fim de Goiás É pra ruer todos os queijos de Minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa meninas É pra acabar com o fim de Goiás É pra ruer todos os queijos de Minas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa meninas Vamos ver se tem alguém do outro lado falando conosco Com certeza, Edivaldo Com certeza tem muita gente que está acompanhando O pessoal gostando muito Parabenizando vocês Acompanhando aí direitinho A gente gostaria de te informar Você que está acompanhando aí pelo Facebook Pelo YouTube Que se você quiser colocar Esse show na sua TV Pra poder assistir Bem maior, bem melhor É só ir lá no canal do YouTube De Aguimar Rios Que aí você vai ter uma qualidade muito maior Para ver todo esse showzão Exatamente Aí não precisa ficar restrito ao celular É só colocar na TV Que todo mundo da casa assiste ao mesmo tempo Vira um evento na casa Uma grande festa, né? Com certeza Elisabeth Neres diz que a família de Paulo E Zé Bagaceira está ligadinha Direto de Curitiba Grande abraço Cleusa Matos participando bastante Dizendo que em São Paulo Que estão fortes, né? E segura a Zé Bagaceira Elisabeth continua Dizendo que está todo mundo ligado Todo mundo acompanhando Vitor Hugo diz Os homens são bons de verdade Muita música boa e cultura Antenomota Meu amigo Edivaldo Cante a chula A chegada no céu E aqui tem um pedido também Agora eu esqueci o nome da pessoa Porque foi lá no Facebook Mas pediu para cantar um batuque de Maria Chegou Molhada? É assim? Tem, né? Vão pensando aí Vão lembrando aí Para atender aos pedidos E Cleusa está pedindo Para informar para mim Para a Cristiane Que ela já está sem as percatas Muito bem Cleusa Está representando direitinho Cleusa é uma figura Lucilva diz Boa noite meus amigos Top Parabéns pela live Elenilda Oliveira Estamos assistindo aqui Da Fazenda Alto Alegre Isso Muito obrigada Pela tua companhia Elenilda Continua aí conosco Antenô tinha pedido Para abrir um pouco mais O volume do contrabaixo Eu informei aqui para a Aguimar Eu espero a Antenô Que agora esteja boa E qualquer coisa Vai nos informando Vamos lá? Beleza aí a gente Viu Aguimar? A gente não pode esquecer Que amanhã tem um grande samba Em São Paulo, né? Com o meu xará Edvaldo Mas é Beté, né? Porque é o popular Black & Dec E a gente está desejando aqui Black & Dec Que vocês façam um grande show Porque é esperado E é garantido Vocês vão fazer um samba Maravilhoso em São Paulo E essa galera vai gostar muito Viu? E a gente fica feliz De saber que vocês Vão estar tocando lá amanhã Um forte abraço É, vai ser lá na Avenida Carlos Lacerda Número 358 Bairro Campo Limpo É lá no espaço de Maguila Meu amigo Maguila Forte abraço Maguila Tem que falar com o pessoal de casa também Se não chega lá É cobrado Mandar um abração aí Para minha esposa Maria Para meu neto Diogo Minha filha Yolanda Meu filho Dene Minha nora Bide Jussemar E minha mãe Mãe com certeza deve estar assistindo também Mas Evandro em casa E Damaris A gente quer mandar um forte abraço Para essa galera bonita Para a mãe Para Damaris Para Evandro E todo mundo que estiver assistindo aí Um forte abraço E a gente está contando com essa presença de vocês aí na televisão Viu? Forte abraço A gente vai lembrando A gente vai lembrando A gente vai lembrando A gente vai lembrando E também Os internautas Que estão interagindo aí A gente fica feliz por isso Manda um abraço a todos De um modo geral Como diz No grupo Nossa Cultura E os demais grupos Né Aguimar Um abraço De um a cem Para não esquecer de ninguém É porque aí a gente não corre o risco De deixar alguém pelo menos Tem mais de cem Mas a gente vai lembrando De um a um De um a um Agora vamos fazer um batuque De um a um Agora eu, Jó e Barsinho A Terezinha foi embora Foi, foi, foi embora Não vem mais Foi, foi Na bolsetão de Goiás A Terezinha foi embora Foi, 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 foi Não vem mais Foi, foi, foi Na bolsetão de Goiás A Terezinha foi embora Foi, foi, foi Não vem mais Foi, foi, foi Na bolsetão de Goiás A Terezinha foi embora Foi, foi, foi Não vem mais Foi, foi, foi Na bolsetão de Goiás Eu tô morrendo de saudade Oh, 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 oh Tô morrendo de saudade, tô com saudade do meu bem Tô morrendo de saudade, tô morrendo de saudade, meu bem Tô morrendo de saudade, tô morrendo de saudade, tô morrendo de saudade, meu bem Tô morrendo de saudade, 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 tô morrendo de saud Tá mais deana de saudade, tô com saudade do meu bem Tá mais deana de saudade do meu bem Tá mais deana de saudade, tá mais um com saudade Estou bebendo, eu penso sim Eu estou bebendo e por isso que eu tô assim Eu tô bebendo, eu devo sim, eu tô bebendo e por isso que eu tô assim Eu tô bebendo, eu devo sim, eu tô bebendo e parece que eu vou aí Eu tô bebendo, eu devo sim, eu tô bebendo e parece que eu vou cair Eu tô bebendo, eu aguento sim, eu tô bebendo e parece que eu vou aí Eu tô bebendo, eu revocir Eu tô bebendo e por isso que foi assim Eu tô bebendo, eu revocir Eu tô bebendo, parece que eu vou cair Eu tô bebendo, eu venci, eu tô bebendo e parece que eu vou cair Eu tô bebendo, eu venci, eu tô bebendo e parece que eu vou cair Eu tô bebendo, eu venci, eu tô bebendo e por isso que eu tô assim Eu tô bebendo, eu venci, eu tô bebendo e parece que eu vou cair A Terezinha foi embora, foi, foi, foi embora e não dei mais Foi lá no Sertão de Goiás A Terezinha foi embora, foi, 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 foi embora e não dei mais Foi lá no Sertão de Goiás Eu tô morrendo de saudade, foi, foi com saudade do meu Deus Foi, foi, não me diz quanto vem, tô morrendo de saudade Foi, 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 vai no Deus Foi, 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 foi embora e não dei mais Foi lá no Sertão de Goiás A Terezinha foi embora, foi, 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 foi na não dei mais Eu tô lá por perto de Goiânia, tô com saudade Eu tô com saudade do meu bem Eu tô no medir o santo bem, morrendo de saudade Eu tô no atalho aqui, meu bem Eu tô no medir o santo bem, eu tô no medir o santo bem Eu tô bebendo, por isso que eu tô assim Eu tô bebendo, eu penso sim Eu tô bebendo, parece que eu tô aqui Eu tô bebendo, eu penso sim Eu tô bebendo, parece que eu vou cair Eu tô bebendo, eu penso sim Eu tô bebendo, parece que eu tô aqui Eu tô bebendo, eu penso sim Eu tô bebendo, por isso que eu tô assim Oi, cara, minha beleza, oi, cara, meu amor Oi, cara, minha beleza, oi, cara, meu amor Você disse que vai pra mim, na nossa vida se acabou Você disse que vai pra mim, na nossa vida se acabou Oi, cara, minha beleza, oi, cara, meu amor Oi, cara, minha beleza, oi, cara, meu amor Você disse que vai pra mim, na nossa vida se acabou Você disse que vai pra mim, na nossa vida se acabou Oi, cara, minha beleza, oi, cara, meu amor Pois era a minha beleza, pois era meu amor Você disse que vai pra mim, mas nossa amizade acabou Pois era a minha beleza, pois era meu amor Pois era a minha beleza, pois era meu amor Você disse que vai pra mim, mas nossa amizade acabou Pois era a minha beleza, pois era meu amor Pois era a minha beleza, pois era meu amor Você disse que vai pra mim, mas nossa amizade acabou Você disse que vai pra mim, mas nossa amizade acabou Beleza, vamos ver mais uns comentários, gente Essa galera bonita Cleusa, eu tenho certeza que se ainda tinha alguém com as percatas Agora não tem mais não, viu? Agora não sobrou percata aí no pé de ninguém Com certeza João de Sabino participou aqui, deixou um recado aqui no zap Dizendo valeu Otávio e Edvaldo, estou aqui escutando, já estou todo arrepiado Estou gostando, aí sim é cultura, isso é bom demais Ele falou também que Paulo e Bagaceira é fogo E eu gostaria de mandar um abraço pra Mary Anne Que está assistindo lá na Baixa Funda Junto com a galera que está todo mundo acompanhando esse showzão A Baixa Funda é na terra de Dodô? Isso, isso, isso Dodô também deixou um comentário aqui no Facebook Depois eu vou voltar lá pra ler direitinho Mas ele disse assim, pra Edvaldo especialmente Deixou um abraço, parabenizando E falou que se Sambador tivesse diploma Com certeza você seria diplomado Muito obrigado, Dodô Dodô, aquilo é uma figura Grande professor, meu amigo Forte abraço, Dodô Obrigado, obrigado mesmo, meu irmão Com certeza E eu gostaria de deixar um abraço também pra Lívia A filha de Mary Anne, que é minha aluna A segunda Lívia na minha vida Que com certeza está nos acompanhando também Bora lá Galera bonita A gente... 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 Valeu, João João de Sabina João de Sabina é uma fera do samba E um grande irmão da gente Nessa cultura Cara muito parceiro João Forte abraço, João Pra você E pra seu grupo inteiro Pra gente não falar de um a um A todos, né? Os meninos de Vaso do Meio Budi Carminho Carlito Carlito Fininho Fininho Amadeus Compado Amadeus Você já trouxe uma boa De samba Que brinca com a gente A gente está aqui Lembrando de vocês Tudo De hora em hora A gente vai lembrando de um E vai falando Vamos, vamos, João? A gente não fala no nome de todo mundo de uma vez Mas de um a um a gente vamos lembrando Valeu, João Nosso amigo Caco Diz que estava assistindo lá no Pará Ele mandou o recado pra mim aqui Não sei se ele conseguiu Abrir o link que ele só mandou No meu zap Mas se ele estiver assistindo aí Caco Ele estava com medo porque lá no Pará estava chovendo muito E ele desde de manhã estava dizendo Estou com medo de faltar energia Edivaldo, é o seguinte Quem não conseguir ir no YouTube Vai no Facebook e está ao vivo também Facebook, no YouTube e também na TV É só pesquisar lá no canal do YouTube Blog Aguimar Rios Aí vai encontrar lá a live É o show aí dos sambadores ao vivo Live de samba Aí está lá o nome lá Edivaldo, Otávio, Paulo e Bagaceira É só pesquisar lá no YouTube Beleza, galera? Então se não conseguir no YouTube Vai no Facebook Mas a turma está conseguindo aí É porque ele não mandou mais recado Mas acredito que ele está nos acompanhando Forte abraço, Caco E todos que estão nos acompanhando Forte abraço Valeu, João do Sabino Obrigado Eu vou mandar a luz Para a Delma e o Mas Pedro Estão aí me assistindo aí A gente aqui Vocês não lembram Só lembram dos de fora Eu não estou aí na região, né? Valeu, valeu, João do Sabino É, e Deus abençoe Obrigado pelo Pela força que vocês dá A gente, o grupo de seu, né? Eu quero também deixar um abraço Para a minha sora Que mora em Vaz do Poço Que eu sei que ela está curtindo também Júlia Conhecido por Nenzinha Ela gosta Ela é muito fã do samba da gente Meu, de Paulo De Jorge Viu? A minha esposa mesmo Que nem Isabel Ferreira de Almeida Deve estar lá de olho ligado Lá no celular, viu? Mas não pode falar de todo mundo Dá licença Eu sei que eu vou mandar um alô para a Bado E com o mais do Estelita E com o mais do Nenê, né? Ele é Nilda Mandar um alô para a Bado Lá no Monte Gordo Geovane Mas a esposa dele Marculino Ize Mirava Em Rio de Janeiro E mais e mais gente que tem Muita gente A gente vai falar por todos O nome de todo mundo Passa a noite toda, né? Não pode não E agora vai cantar Bagaceiro e Jorge Basilo Vou cantar uma chula aqui Ela é o meio descansado Mas a gente pega o balão Porque o filho e a menina dele aqui vão É, vai pra tu aí, tua chula, viu? Vai pra senhora aí com o marido Já não tem o que é que eu penso Pra seguir o meu caminho E a vez eu pranto Outra vez eu pranto E o meu caminho Consegui o meu caminho Como Deus marcou pra mim Eu peço a nós o Senhor Pra ele viver a mão Saúde Nossa palhinha Na mesa Não faltar O pão Eu quero É viver São dono E comprar Da minha Amizão Eu peço a nossa cruz em mim Pra ele tender a mão A luz de nossa família Na mesa não falta o pão Eu quero é viver sambono E compre na minha missão Papai já está velhinho Mas deu para nos criar Pois eu lhe agradeço Eu não tenho com o que pagar Eu peço a nossa cruz em mim E pra ele nos abençoar Ele veio morar comigo Pra que eu me dê carinho Nós é Deus que nos separa E pra nós não viver juntinho A vez é fantástico A paixão eu tenho no peito Só não sinto covardia Eu quero é viver sambono Com um prazer e uma alegria Música Quando vê se ela é joga Ela é joga Quando vê se ela é joga E a Bahia pega fogo Quando vê se ela é joga Quem apanha sempre lembra O passado passado O passado não esquece É onde tem verdadeiro O que o nosso Brasil merece A dor não faz a minha mente No mundo tem muita gente Que sofre em casa com a tese Conheço o mundo tem muita gente Somente pelo olhar Pessoa campalejada Casado de trabalhar E no tão longo prazer Simples no gosto de ver Nosso Brasil melhorar Música O lavrador de mandioca Chama a gente agricultor Cada um na sua parte Que abençoa o seu valor A vida não tem valor não Só mais a tua nação A vida não tem valor não Música O que vive da diária Só vê se tem compaixão A ferramente nas costas Aparecendo a capitão Música Pra vocês eu vou falar O que está ganhando não dá Pra cuidar da obrigação Música Música Vou falar e admito Que me lutamos demais Aquele que reconhece O serviço que ele faz Música O que eu faço é bem feio Aquele grito perfeito É igual se vai ser grande Música Música Porém eu fico triste Quando eu passo em sua casa Música Porém eu fico triste Quando eu passo em sua casa Eu vejo outra pessoa Conversando com você Música Minha alegria se transforma Entre esse e desse e desse jeito Eu sei que eu vou enlouquecer Música Minha alegria se transforma Entre esse e desse jeito Eu sei que eu vou enlouquecer Música O que eu falo é meu camarada E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você E eu falo pra você que eu vou abrir Quando eu tinha oito anos alguma coisa eu via Só me prestava atenção o que seu avô dizia Eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E numa manhã serena outra jornada se guia No canto da sirena no amanhecer do dia E naquela linda estrada a pulada cabeçada E abre a porta, meu bem, abre a porta E eu falo pra você que eu estou chegando agora E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir E eu falo pra você que a honra de novo eu vou abrir A mulher que a gente casa só quer andar na avenida Só quer sapato, cara e só quer andar bem vestida A mãe da gente chora, é na chegada, é na saída O amor do irmão é bom e a coisa a melhor da vida O amor do irmão é bom e a coisa a melhor da vida Eu sei que sem meus pais vivo na ignição Eu sei que ele morreu e Deus lhe deu a salvação Criança por aí que só bebe na ilusão Sabi que os pais é vivo, mas não dá separação Sabi que os pais é vivo, mas não dá separação Criança por aí que só bebe na igreja Criança por aí que só bebe na igreja Me diz que muita vida já sobrou e Deus lhe deu a sede Então a espécie não vai se me cair Pra você de manhã cedo Alumei minha viagem Peguei meu malote grande Alumei minha viagem Do pobre eu tenho lembrança Eu vim, que eu souber Quando eu soltar E atrapalhei pouco No serviço de orçade Travaí puxando bilhão De carro, de carro, de carro, de O serviço de orçade Eu vim, que eu nunca levei vantagem Mandioca comigo a coça O feijão chota na base O real, a capinhola E nem cama na moate Tudo isso eu já pensei Não sei o que vou fazer Vou viver na malandragem Tudo isso eu já pensei Não sei mais o que fazer Vou viver na malandragem Deus, panarinho, minha vez já foi Eu tô embora e mais nunca voltou Traga notícia de um samba Do que não morrer Eu nunca mais voltou Traga notícia de um samba Do que não morrer Eu nunca mais voltou Eu nunca mais ouviu É verdade. E o Nilde está dizendo assim, beijo no coração de vocês, obrigado a meu pai Jorge e Zé. Vocês encheram meu coração de alegria com essa chula. Gratidão a todos os participantes. E Alain Sampaio está dizendo, Cristiane, pede, por favor, a bagaceira para cantar a chula do samba do Genipapo. E Antenor pede para você cantar a chula de 8 de dezembro. Então, vocês se viram aí, viu? E aí os outros recadinhos. Salvador Neto diz, Quero eternizar minhas rimas para os sambadores da região, que cantam com alegria as coisas do nosso sertão, levando a nossa cultura a todas as criaturas com amor e emoção. Ele aproveitou para fazer... Para fazer o rima. Exatamente. O homem é bom de rima. Eu acredito que quem pediu a chula do Genipapo, a chula do Genipapo, a chula do Genipapo, a chula do Genipapo, dia 8 de dezembro a gente canta. Aí aqui, Gilvan Silva disse, Tá boa demais a live, quando eu for na Bahia quero ir em um samba. Manuel Braz, parabéns ao grande espetáculo, live do samba, dessa noite. Peço, por favor, Edvaldo e Otávio, para cantar a chula da verdade. Do leite, das abóboras e abacaxis, em quantidade exagerada que nunca foi mentira. Então, mais uma aí para vocês se virarem, viu? Então, assim, para não esquecerem os pedidos, eu vou ali e volto já. Eu vou mandar uma lua para minha esposa Elenilda, Branca, Rony, Nego Pito, Nego Pito, João de Sabino, Juracizinho, também gosto da coisa, Chico Nongico, Doinha e mais alguém que gostar da coisa aí, ver se está sendo que preta e se não tiver, obrigado. E no momento vai ser um batuque, né Jorge, vocês? É, vamos cantar uma coisinha. Música Música Eu moro na parte, em cima na ladeira Ei, saudade, saudade, matadeira Ei, saudade, saudade, matadeira Eu moro na parte, em cima na ladeira Ei, saudade, saudade, matadeira Ei, saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na parte, em cima da ladeira Saudade, saudade, macadeira Meu amor mora na parte e eu no alto da ladeira Saudade, saudade, macadeira Saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na paca, em cima na ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na paca, em cima na ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira Eu deu amor na lantaque, em cima na ladeira Saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na paz, eu no alto da ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira Eu deu amor na lantaque, em cima na ladeira Ei, saudade, saudade, matadeira Ei, saudade, saudade, matadeira Ei, meu amor mora na parte, eu no arco da ladeira Oi, saudade, saudade, matadeira Oi, saudade, saudade, matadeira Ei, meu amor mora na parte, eu no arco da ladeira Ei, saudade, saudade, matadeira É meu amor, mora na baixa e eu no alto da ladeira Ôi, saudade, saudade e matadeira É meu amor, mora na baixa e eu em cima na ladeira Saudade, saudade e matadeira Saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na parte, eu no ato da ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira Meu amor mora na parte, eu em cima na ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira E meu amor mora na faixa, no alto da ladeira Saudade, saudade, matadeira Saudade, saudade, matadeira E atenda o telefone, por favor, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Esse homem que te ama, é eu, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Esse homem que eu te chamo, é eu, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem É eu, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Atenda o telefone, por favor, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem É eu, meu bem Quem tá te ligando, é eu, meu bem Eu e quem tá te ligando, é eu, meu bem Esse homem que eu e quem tá te ligando, é eu, meu bem É eu, meu bem Saudade, 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 saudade Vamos morar na parte Eu sinto da ladeira Saudade, saudade Matadeira Saudade, saudade Matadeira No momento o pessoal ainda está Aguardando os pedidos serem atendidos Mas continuam participando Evandro Silva, boa noite A cultura não pode parar Samba bom com tio Paulo Bagaceira E os demais, um forte abraço, sucesso Tudo de bom Maria Silva, bom demais E o Nilde diz Estou assistindo essa live linda de São Paulo Abraço para meu pai Jorge E compadre Zé e Paulo Obrigada Otávio e Edvaldo E a todos os participantes Graciela Silva Parabéns a todos Inclusive para meu tio Paulo Bagaceira Colada na live daqui de Feira de Santana Tio Paulo Eu e o Miguel estamos aqui ligados Ligados Rony Valdo Carneiro diz Aqui no Pará Está animado O negócio lá está pegando fogo Cleusa Matos Parabéns para nosso amigo Lombo Derni e a todos aí Nemilza Santos Muito bonito Está esse lindo encontro de vocês Zé Bagaceira e Paulo Estou aqui do Teobaldo Assistindo Heraldo Amaral Grande abraço Compadre Jorge E parabenizar a todos A live está top E Noê de Silva Paixão Interagindo direto Interagindo direto Isso aí Não esquecer Nossa amiga Ceci Ceci com certeza Está ligada Ceci está ligada Ela agora pediu Para cantar o Batuque Eu vou ver se eu vou atender O pedido dela Porque eu não estou lembrando o Batuque Viu E a gente não pode esquecer Também de mandar um abraço Ao nosso maestro Silvano Que depois ele vai ver o link Se ele não estiver assistindo agora Viu Então vamos atender o pedido De Antenor E depois Atender o pedido De Manoel Braz Ele disse que não é mentira De jeito nenhum E eu garanto que não é É isso aí É Que a gente Não Para falar do Teobaldo Que nem o Edvaldo acabou de falar Que nem Dona Ceci Dona Nezinha Aqui de Mairi Gosta muito da cultura da gente E aí a gente Se for para falar No meio De todo mundo Não tem como Tem que falar um E outros não Eu quero também deixar Meu abraço aqui Para a Kel A esposa de Joé Essa é minha cunhada Também do Vaz do Poço Tatinha A esposa de Otávio Que ela é fã Do samba da gente Viu Paulo E a Iberda também É Pior que a Iberda já falou É Zene A esposa de Edvaldo também Que ela agora Ela é fã do samba da gente Com certeza O povo de Vaz do Canto Os prínios de Edvaldo Beto Genho de Vanginho Que é fã do samba da gente É Duval Júlio de Onofre A galera toda aí Diego Silva Locutor Também mandar um abraço Para o nosso amigo Diego Silva Para Diego Grande locutor A gente vai saber também Se Luzena ainda está descalça Porque a gente tem que falar Com o Diego Porque Diego Se já achou as percas Diego não pode deixar de fora A galera aí É nosso amigo Batista Que é amigo meu também Aqui de Mairi Também eu tenho certeza Que ele está assistindo Que ele disse que já viu E eu estava conversando Com ele ontem Aqui em Mairi Edmundo Pedreira Diz que Ele é muito fã da gente Então vamos de chula Depois nos atende E manda mais recado E abraço a cada um Pode soltar aí Música Música Eu vou te dar meu recado Eu não posso demorar Essa profissão de samba Ela eu tenho que honrar Se um dia eu for ressambar Tenho certeza que eu vou te salvar Vou fazer um pedido a vocês Quando a morte vier me buscar Levo eu pra ter um pandeiro Pra alguma chula eu cantar Também devem a viola Tenho certeza que é a principal Quando eu chegar no céu Quando eu começo a rezar São Pedro vem abra a porta E pergunto o que é que há Venho de longe cansado Entre sente pra nós conversar Se acaso ele me perguntar Que profissão tem por lá Profissão eu só tenho uma Essa eu não posso negar Ainda trago viola e pandeiro Se o senhor quiser nada justificar Abra a porta Abra a porta Abra a porta Abra a porta Venho amarrado pelo laço da saudade Venho apertando esse meu voo mais fora Venho amarrado pelo laço da saudade Venho apertando esse meu voo mais fora Segura a braz Segura a braz Meus amigos escutem essa ajuda Que eu fiz pra todo mundo ver Lá em casa o povo sorriu Lá depois que eu fiz canteiro Gostou porque eu era menino Até hoje eu não posso esquecer Sou um homem criado na roça Hoje eu vivo de uma palhaça E não falto com a gente comer Eu trantei uma corda de mandioca Com sermeio de idade eu ranquei Fiz cinquenta saco de farinha Lá depois que eu acabei de mexer E tirei vinte de tapioca Forro velho que eu mandei fazer Eu plantei um pé da abacaxi Daí cola que eleva o gabi Trinta e cinco Cabeça eu tirei Eu plantei uma cova de batata Trinta e cinco Carroça eu ranquei Eu plantei uma cova de abóbora Quando eu vi eu me admirei Com a abóbora eu fiz uma morada Que de tão grande eu detmorei Eu plantei uma cova de banana De um cacho de uma semana Quatrocentas tem que eu contei Lá no passe eu tenho uma vaquinha Veja só o leite que eu tirei Vim vinte quilos de recreio Não falando o leite que eu parei E tirei trinta litro de soro Dez manteiga na hora eu pezei Essa cura que eu tô cantando É verdade o que eu tô te falando Ainda não vou pros meninos comer Eu não gosto de mentira Eu não minto pra ninguém Eu te conto a fatura, meus amigos Que na minha terra tem Eu te conto a fatura, meus amigos Que na minha terra tem É uma tarefa de terra É uma tarefa de terra E eu não troco nem por si Eu te odio já Oh, oh, la, va, la, va Oh, oh, le, 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 oh, la, va Oh, oh, la, va, la, va E eu te conto a fatura, meus amigos Eu ainda vou em Brasília Pra eu falar com o presidente É juro em cima de juro Como é que eu fico contente? Com essa fila no banco Maltratando a nossa gente E no NSS Com tanto velho doente Se o senhor tá no planalto Eleito com o voto da gente Eu vi na televisão O senhor e mais alguém Falando da infração Dizendo o Brasil vai bem Salário do deputado Tá subindo a mais de cem E o pobre salário mínimo Que não sustenta ninguém Nós sabemos que tem muito Que nenhum salário tem O desemprego é massa Como nós vamos viver O jovem tudo se forma Sem ter nada pra fazer Nosso sertão nordestino Sem ter água pra beber E o pobre pai de família Sem ter o pão pra comer Se eu fosse nossa excelência Eu vinha de perto ver Eu tô fazendo um apelo Não precisa fazer guerra Peço desculpa aos senhores Que às vezes o poeta é Tô defendendo a Bahia Porque é a minha terra Nascia em Vazia do Meio No outro lado da serra Defendo em Vazia da Rosa Eu moro ali na primavera A viagem voou, a viagem voou Foi embora pra Belém Quando ele foi embora Não me disse quando vem Eu queria ir com ele E daqui para o além Eu gosto dessa viola Ela quem me consola Quando eu estou sem meu bem Eu queria ir com ele E daqui para o além Eu gosto dessa viola Ela quem me consola Quando eu estou sem meu bem A viola é companheira Sem ela eu não sei viver Nas cordas dessa viola Acabei de aprender Com o som dessa viola Muitas vezes eu já chorei Sem viola eu vou perder a paz Eu sou capaz até de morrer Quem tiver sua viola Não deixe ela no canto Quando a viola se acorda Fria e a viola com mão Quando eu canto A viola me ajuda Eu fazer minhas canções Me serve de companhia Nas horas da solidão A viola me acompanha No clare da escuridão A viola meu bem conhece Por isso merece A minha atenção Oh viola Oh viola Eu te digo aqui agora Sem você eu não samba mais Tenho certeza Eu te digo toda hora Na corda dessa viola Eu garanto que eu não saio Tenho certeza Eu te digo toda hora Na corda dessa viola Eu garanto que eu não saio Segura a violinha Não quero que eu não saio Estou me maltratando assim Falou que eu não samba Nada Vivi do bando de mim Diz que eu não sei jogar bola Que eu não sei tocar a viola Com isso vai ter fim Eu não gosto de conversa Pois faço uma ajuda dessa E venha cantar pra mim Não queira me maltratar Porque sendo mais silvano Eu souber pelo destino Eu levo a vida sambando Comigo não tem mandinga Quando eu encontro Joutinga Nós dois ficar conversando Porque eu tô de xixinha Mas de azul queimadinha Só vive nem maltratando Afina tua viola E venha pra cantoria Eu souber pelo destino Tenho a minha voz macia Ao vivo é assim Comigo é carga pesada Enfrento qualquer parada Eu já vi minha poesia O samba doce espanta Eu saber se você canta Venha me enfrentar um dia Bota a bola no peito Bota a bola no chão Eu seguro a viola É na palma da mão Eu já aprendo a saudade Dentro do meu coração Bota a bola no peito Bota a bola no chão Eu seguro a viola É na palma da mão Hoje eu aprendo a saudade Dentro do meu coração Eu quero convidar o meu amigo Tonhão de Antino Ele cantou a chula do aniversário Tonhão Comigo Música 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 Minha carta dos primeiros meio do ano Eu fui visitar meu mano Que é Tonhão, meu companheiro Eu fui ligeiro, olhei no meu calendário Ele fez aniversário no dia 6 de janeiro Música O dia inteiro foi bebida e carne assada Tudo alegre e sem zoada Teve samba no terreiro Fez vialeiro Que sem raio só destino Andei mais de onde sabino Com violão e bandeiro Música Os seus amigos todos foram convidados Mandei a Maré de Valdo com sua segunda voz Cantou pra nós Cantou pra nós O povão ficou contente Esse feio de mundo novo Música Aquele povo da querida Marí Se Jesus nos permitiu Se Jesus nos permitiu Para o ano eu venho de novo Música Aquele povo da querida Marí Se Jesus nos permitiu Para o ano eu venho de novo Toquei muita viola Eu já fecho em chula bonita Hoje em dia eu não canto Apenas de alguma fita Música O samba eu tô saindo Eu saio alegre sorrindo O traiteiro do nome na limpa Música Cantei muito mais José O segunda destemida Samba deu na nossa frente Ficava sem ter saída Música Hoje eu tenho a voz cantada Um pouco desafinada Pelo cansaço da vida Música Se José deixa o samba Se samba tão se ausentar O samba tem uma queda Se a minha voz não voltar Deixa o samba e faço jura Vou viver fazendo chula E peço até o cantar Música Pede quatro companheiros Veja a vida como é Modesto agosto e alívio Sequinha que eu tinha fé Música O samba sem união Eu vou sair mais joão Deixa o meu mais é que é Música Chora cava que um apaixonado Chora que seu domo também chora Música Na minha casa eu não consigo mais dormir Eu vim do samba daqui E na corda dessa viola Música Na minha casa eu não consigo mais dormir Eu vim do samba daqui E na corda dessa viola Obrigado um abraço Valeu 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 Vai batuque Tem um perfil O gordo Eu acho Para mim foi uma das melhores lives Que você Aguimar fez Até agora estou assistindo Até agora está muito bom Aí Cleusa Matos Lá no início Falando com Ceci Minha amiga Ceci Perdi as percata Estou de pé no chão Claro que Ceci vai responder sobre isso Elizabeth Neres Carminha de Curitiba Pede para Paulo Zé Bagaceira E Jorge para cantar A chula Maria Bel E parabenizar Todos os integrantes da live Antenomota Disse que as percatas De Cleusa e de Luzene Passou lá em Jacobina Olha a resenha Com essas percatas Viu Cleusa A culpa é tua Aí Ceci diz Posso afirmar Que essa é a melhor live Deste ano O batuque Fala para Maria Que vai chover Também vou perder minhas percatas Está vendo aí Cleusa Então foi esse batuque Que ela pediu Viu meninos Isso Theo Oliveira diz Theo manda um abraço Para todos vocês aí Um abraço Para Zé Bagaceira E essa dupla Edivaldo E seu parceiro Branca Silva Valeu meu tio Jorge Agradecendo a Jorge aí Por ter mandado Um alô para ela Noraneide Santos Parabéns a todos Que estão participando Meu tio Jorge Meu padrinho Bagaceira E Paulo Estou colada na live Na Chapada De Vazia da Roça Manuel Braz Abraço Amiga de Mundo Pedreira Cleusa pediu Para Antenor Pegar a supercata Lá Quando estava passando Lá por Jacabina E Luzene Conceição diz Boa noite a todos Primeiramente Quero parabenizar Aguimar Pela iniciativa De promover as lives De samba Com esses feras Otávio e Edivaldo Enfim Parabéns a todos Pelo belíssimo show Abraço para todos Aqui no Morada Velha Continuamos colados Na live Júnior Barreto Diz Música raiz Aí eu dou valor Sou de Vazia Nova Mas moro em Lauro de Freitas E sempre estou ouvindo Minha música raiz No Youtube Chama a chama Jacobini Região E Luzene Conceição Parabenizando o Tonhão Grande Tonhão Dando um show Justamente com o Edivaldo Parabéns Ô galera bonita Música 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 Oi Valeu Atenor Depois a sua chula vai neste ano Pode soltar Pode soltar aqui mal Batuque Música Música Fala pra Maria Doutor da roça Fala pra Maria Que a água escurecer Fala pra Maria Que a noite vai te ver Fala pra Maria Doutor da roça Fala pra Maria Que a tarde escureceu Fala pra Maria Que a tarde escureceu Fala pra Maria Doutor da roça Fala pra Maria Que a água escureceu Fala pra Maria Que a noite vai te ver Fala pra Maria Pra voltar na roça Fala pra Maria Que a água escureceu Fala pra Maria Que a tarde vai te ver Fala pra Maria, notada rosa Fala pra Maria que já vai escurecer Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria pra votar na rosa Fala pra Maria que já vai escurecer Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria, notada rosa Fala pra Maria que já vai escurecer Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria pra votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria, notada rosa Fala pra Maria que já vai escurecer Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a votar na rosa Fala pra Maria que a noite vai chover Fala pra Maria que a gente vai chover Fala pra Maria que a noite 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 vai chover Vem cá, vem cá, vem vê, Otábia é de balde sambar Vem cá, vem vê, Otábia é de balde sambar Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Quando eu me lembro do ano que eu ia passando E você se amando, fiquei escutando Parado, eu tô nem escutando Conhecido, era um baiano, tem um ceguimão Pelo anacauano, peguei ver que você é boiando nas águas do mar E depois me deu o descoço, peguei o peito todo Deu anacauro e mandei tirar E o povo tá em luta porque eu quero te fazer com o teu samba Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba E a queima de um ano que eu ia passando E você se amando, fiquei escutando Parado, eu tô nem escutando Conhecido, era um baiano, nem um zé de pano Nem um alagoão, peguei, deixei você é boiando nas águas do mar E depois me deu o descoço, peguei o peito todo Deu o anacauro e mandei tirar E o povo perguntou por quê, por que eu quero te fazer com o teu samba Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, vem ver, Otávio é de valsamba Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, nossa velha de mal no chão Vem cá, vem ver, vem ver, vem cá Vem cá, vem ver, nossa velha de mal no chão Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Não há rede na varanda pra você se balançar Eu só vou deixar faltar aqui no meio do que vem Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Eu há uma rede na varanda pra você se balançar Eu só vou deixar faltar aqui no meio do que vem Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa passear, ô mulher Lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Vai lá em casa tem de tudo que você quiser Foi o preço maior na maiazinha 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 Eu tava deitado debaixo da fonte nova Foi maia vaqueiro, foi maia na cova Eu tava deitado debaixo da fonte nova Foi maia vaqueiro, foi maia na cova Eu tava deitado debaixo da fonte nova Foi maia vaqueiro, foi maia na cova Eu tava deitado debaixo da fonte nova Foi maia vaqueiro, foi maia na cova Na cova do seu, tava deitado, ele vai lutar, continua Mãe é coqueiro, se tu vê, Maria Vou caridade de lembrança a ela Fala pra ela que eu não quero nada Eu quero o prato do cabelo Mãe é coqueiro, se tu vê, Maria Vou caridade de lembrança a ela Fala pra ela que eu não quero nada Eu quero o prato do cabelo Mãe é coqueiro, se tu vê, Maria Vou caridade de lembrança a ela Fala pra ela que eu não quero nada Eu quero o prato do cabelo Mãe é coqueiro, se tu vê, Maria Vou caridade de lembrança a ela Fala pra ela que eu não quero nada Eu quero o prato do cabelo Mãe é coqueiro, se tu vê, Maria Vou caridade de lembrança a ela Fala pra ela que eu não quero nada Eu quero o prato do cabelo Beleza, vamos ver os recados Agora veio pra dançar e é à vontade em casa Rapaz, quem tirou o sofá da sala matou a pau Porque nós botou agora pra brincar, viu? Se fosse samba perto de parede Se fosse samba perto de parede Aí o povo tava pouco dançando Vamos ver os comentários Aqui tem Ceci agradecendo pelo batuque Olha, Ceci, eu vou te falar uma coisa, mulher Se não perdeu as percatas dessa vez Perde mais não, viu? Porque quase que eu perco as minhas aqui também Faltou só um pouquinho Foi pra levantar a poeira, né? Aí ela até colocou um trechinho aqui do batuque Pra vocês lembrarem, né? Vai chover, chuva de trovoada Maria, mulher valente, que não tem medo de nada Pra vocês lembrarem Aí ela colocou Agradeço a todos que estão fazendo esse show Nossa Cultura, Minha Raiz Vânia e Silva Meu tio Paulo e compadre Zé Eles arrasam demais Sinésia Araújo Cumprimentando a gente com boa noite E aqui no YouTube Cleusa Matos Tava interagindo aqui com o Manuel Braz Quando eles estavam falando das percatas Aí ela continua Ô, saudade Coisa boa demais Francisco Oliveira Bom trabalho, meninos Matheus Rocha gritou a rocha E Luzene Conceição Segura que o batuque é arrochado E falou que o negócio foi bonito demais Matheus Rocha é nosso sobrinho Lá de São Paulo, né? Ele não se identificou Só Mas É De lá de São Paulo Manuel Braz Manuel Braz Diz Parabéns, amigo bagaceira Tá todo o Nel de Ipirá Até o chapéu Que é o mesmo Só faltou a camisa de bolinha Eles já fizeram uma resenha aqui sobre isso Eu não sei se eu posso falar Se eu puder falar Por favor, me digam aí Que depois eu vou soltar no ar, viu? Rick Bida Portal Buinho tá todo molhado aqui em São Paulo Mas O prédio do síndico vai arrumar uma percata Pra ele voltar pra casa Deve ter dançado bastante lá Perdeu a percata também É A gente Não pode esquecer de estar Parabenizando essa turma maravilhosa Que Acompanha a gente Que defende essa cultura Junto com a gente, né? Vai ficando alguns nomes Que a gente não vai lembrando Mas Os que eu vou lembrando aqui É com o maior prazer Com o maior carinho Que a gente vai mandando abraço E vai Desejando muita felicidade Pra quem acompanha o nosso samba E a gente Tem o maior prazer Terceira live Que tá sendo aceita Por o povo, né? Isso é bom demais Quando a gente Tá fazendo uma coisa Que o povo gosta Que o povo tá Acompanhando com a gente Tá interagindo A gente fica muito feliz Por isso E De um a cem Pra não esquecer de ninguém É esse o maior cujado Né, Aguimar? Porque Vai ficar alguém aí Que a gente Possa não lembrar o nome na hora Matheus Rocha É Tinim Meu sobrinho, né? Então Um abraço pra Mauri Lá em São Paulo também Deve estar cantando Uma hora dessa Ele toca Todo final de semana Três, quatro shows Mas ele vai ver depois O link Matheus vai passar pra ele E a gente Não pode esquecer De Vazia do Meio Tem uma turma boa lá Que tá assistindo também, né? Jacobina Em peso E A gente não pode esquecer De Mirangaba, né? Do nosso amigo Guilherme Um abração, Guilherme Aqui Onde nós tocamos Sábado Domingo Onde a gente Tocamos ali No povoado de Serra Holândia Nova Holândia Lá do nosso amigo Paulo Forte abraço Paulo e sua turma Bonita aí Que nos prestigiou Segundo eles Foi um dos maiores Show Da região Que nós fizemos Lá domingo Obrigado a todos Valeu Manoel Braz É Bagaceira ia falar Manoel E eu falei pra ele Que eu fui autorizada A soltar a resenha No ar Manoel Braz Disse assim O pessoal O pessoal Tá falando aqui Que Nelson Bador de Pirá É filho de Bagaceira Que até o chapéu Tá denunciando a paternidade E talvez nem precise Fazer DNA Isso é verdade Bagaceira Mas Nel E agora Agora você aproveita E se explica Viu que eu tô fora Não Você tá doido Manoel Braz Não É porque às vezes Parece só Só porque Modo chapéu Mas não é não Ave Maria E aí E aí Como é que você tá Tá bem né Um abraço pra você Grande Atenor Sua chula Vai sair daqui a pouco E a chula de Alain Também Viu Pronto Vamos tocar pra lá Abraço Graça Dia 8 de dezembro Veja bem o resultado Na cidade de Lecê Esse caso foi passado Clove andando na rua Ele saiu da linha Clove saiu da linha Por tentar sua família Só explorando pra Deus Porque Clove não morria Ele foi pra hospital Onde fez a cirurgia Depois dessa cirurgia Clove foi recuperado E esse saldo soldado E depois foi processado Ele perdeu sua parda Quando eu deixo pra dormir Com meu pai eu dou uma pista Jovem saiu a virar Já me saiu a virar Olha a tristeza E é dos gritos que salvou E morrer sem ter doença Isso foi na sexta-feira Quando isso aconteceu Quando eu soube essa luz Meu corpo todo tremei Eu vou apelar Jesus Sei que ele me atendeu E eu falei pro Jevás E múltiplas é uma chua Vamos na casa de bom É uma boa criatura Cheguei-me um dia nesse Passou por essa amargura Meu amor, partiu Eu não sei pra onde Canso de chamar Ninguém não responde Meu bem, nem se esconde Meu amor, partiu Eu não sei pra onde Canso de chamar Ninguém não responde Meu bem, nem se esconde O samba do gino e papo Já bato me convidou E o dela vai me contar Oi, o grupo de samba do Eu recomei nessa hora Tu leva toda a viola Nesse samba Eu também vou Quando eu cheguei lá na sala Eu disse que eu não sabia Eu disse que eu não sabia O samba do me olhava Muito não me corrigia Eu me pegou E o desejo O que está no pula Que te fez dar Minha autoria Quando eu comecei samba Eu vejo que tudo mudou Eu vejo que tudo mudou O samba do me olhava Muito feliz O chichou Alguém que estava doando Tudo lá limpeza o banho E na hora Seleciou O samba do que veio a mim Tentando chula de pé O pincel eu não conhecia Pra quem merece o troféu O samba do que foi danado Eu também me peguei E vou cantar Seleu e levo Eu levo a vida cantando Chula de minha furia Eu sou um bichão de viola Porque eu tenho barrigoria Eu não tenho barrigoria Eu não tenho barrigoria Eu não tenho barrigoria Eu também me peguei E você não Eu não tenho barrigoria Eu vou Eu vou O teu bilhete tá armado no lugar que tu passou Pra fazer-te um lábio e feita eu não tive professor Hoje eu vou, hoje eu vou fazer uma feira lá no meu atado Vou mandar pra meu zão de vinho um bilhete e um trono de cuidar Pode olhar que eu só ando certinho, se engane meu caminho Você tá errado, vou lhe pedir com a paz e isso que você pensa, deixa eu dar Hoje eu vou, hoje eu vou, vou fazer a viola cindir Vou fazer uma gelada travada bem embaralhada que é pra você Vou fazer uma escada perfeita, bonita e direita pra você subir Quando você perdeu o compadre eu te puxo no lasso pra você cair Hoje eu vou, hoje eu vou, vou tirar você dessa jogada Você vai quebrar o lagina um pouco, fazendo escovo na mão da viada Eu já fico até chula com essa, é uma trepessa meia baralhada Essa eu vou, vou contar pra você que a luta eu deixei lá em casa guardada Hoje eu vou, hoje eu vou fazer chula por outra maneira Hoje eu vou, hoje eu vou enxugar a mágoa do meu conselho Coração, quem pega essa chula no jeito merece, um jeito não a ter de calma Essa chula não é pra enganar, ela vem pra queimar que tem braça na mão Chula que eu faço, não é brincadeira, levanta a poeira no meio de salão Eu já não lhe telefono, mas... Eu já não lhe telefono, mas... Eu chorei de dor, de ver o meu amor, agora eu vou no arpaio Eu chorei de dor, de ver o meu amor, agora eu vou no arpaio Amanhã eu vou-me embora, eu tenho saudade de avião O samba tá bom demais O samba tá bom demais Primeiro de setembro eu falo o que aconteceu Uma noite de pé quatro, quem fez a chula foi eu E um do novo a com quatro, um tratorista morreu Ele não é minha só e minha, mas o irmãozinho O irmão salvou da morte, ficou no meio do caminho E quando o Zé Costa chegou, me foi a vida mais de fim Eu vou comprar um caixão, vou mandar um carro levar E na casa do povo dele eu tenho que me avisar Quando não tem que me avisar, eu que tô de coração Quem tiver coração vai e quem não tem não vai lá não Porque a coisa vai ser penosa e quando chegaram o caixão Tira a mão daí, tira a mão daí Você já comeu, já bebeu Tira a mão daí, tira a mão daí E quando dá, sou eu que... Ou eu que tô do Rei Viola minha, viola, viola me chama eu vou Eu vou falar pros amigos que eu tô me salvador Nessa hora eu te digo, eu não entro nem perigo, o cavé é um tocador Capalepado era o vinho, meu violeiro de fé O DENI nos pediu o samba e nós lá lá se Deus quiser Reúne os companheiros, aqueles que eu gosto fé Será de nu na viola, toca no fecha da mão Por aí tem tambador que não aguenta meu rojão E vem pisar em meu pé e volta me pede perdão Eu quero encontrar com Jonas, que é o guarda desta praça Por aí tem tambador que quer me matar na piaça Eu quero encontrar com eles, como eu mostro a minha raça Eu fiz essa gravação, eu convidei a neguinho Eu cantei moda de viola nas cordas do cavadinho Otávio, muito obrigado, enquanto eu não ver neguinho O chin doce do lele, o chin doce do lalá Na Bahia pega fogo, quando vê se ela é jogada Ela é jogada, quando vê que ela é jogada E a Bahia pega fogo, quando vê que ela é jogada Ela é jogada, quando vê que ela é jogada E a Bahia pega fogo, quando vê que ela é jogada Muito obrigada, eu sabe que é de volta A gente mama um samba, hoje eu vou te lavar Hoje eu vou te lavar Se eu lhe contar minha vida, se eu contar meu suprimento Meu amigo, você chora Aqui não dá pra eu ficar, aonde é que eu vou morar Daqui eu sobe de bom Tava arrumando a viagem e meu filho vem a mim Ô, papai, nós não vai agora Nós vai sair sem dinheiro, nós dois desse mundo inteiro Nós vai sofrer com Tiagô Tem dia que eu tô dormindo, eu levo o teu mundo destino Eu saio por lá de fora Vejo o som dos cavaquim, eu penso comigo sozinho Não vou deixar sem vagão É, vou te mudar o destino Desde o tempo de menino Eu sempre adorei meus pais Hoje nós é bem crescido Nós viram todos unidos É isso, pensa que faz Eu não vou dançar 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 O cavaquim, ele é de meu chão O lugar que eu tiver Cavaquim, no Santa Xó Mileva, 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 Ojevoudi, Dominadia Oh, 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 oh Então, o pessoal continuou participando aqui, né? Geisa Jesus, Paulo e Bagaceira, dupla que dá certo Aí, Nalvo Jesus, boa noite, Cris Pede a Paulo e Bagaceira para cantar o batuque Oi, Isaura, meu amor Já cantou, né? Já? Pronto Ok Aí, Manuel Braz diz Aproveito para abraçar com parabéns ao belíssimo trabalho da nossa apresentadora Cris Que com muita simpatia e desenvoltura Realiza grande trabalho na comunicação de um modo geral E aqui nessa live Muito obrigada, viu, amigo? Obrigadão mesmo Luzene diz Está sendo realmente um show essa live Obrigada a todos vocês Júnior Barreto falou que Aí a saudade do interior bateu forte, viu, macho? Manuel Braz Ele continuou parabenizando, né? Esse trabalho, dizendo que foi uma brincadeira Que fez, falando lá de Nel e Bagaceira Bagaceira, isso, que tem, tipo assim, intimidade para fazer esse tipo de brincadeira, né? Que já são acostumados, enfim Antenor diz Obrigada, Bagaceira, Otávio e Edivaldo Obrigada, Cristiane Aguimar Rios e todos que prestigiaram essa live Que Deus abençoe a todos vocês E Júnior Barreto havia pedido uma chula aqui Mas aí disseram para ele que já tinha sido cantado Que era do cachorro caçador Não é isso? Aí ele perguntou E a do assalto do Banco do Brasil em Capim Grosso? Não, né? Ok Então Ok Luzene Conceição Mil vezes parabéns a todos E já pedindo bis antes mesmo de terminar a live Porque os homens sambam com vontade E nós amamos essa cultura Francisco Oliveira fechou aqui com uma frase bem interessante Ele disse que quem não gosta da cultura Não é filho de Deus Vocês concordam? E Geovana Coelho disse que Epifânio do Angico Pediu para Bagaceira cantar a chula Aliança Se ainda der, se ainda tiver como Por conta do adiantado da hora, né? Aí vocês vejam aí como fazer Eu vou falar só um pouco, dois minutinhos É que eu também não falei, né? Que Silvano, falar a verdade Silvano é maestro do samba Silvano, fui na minha casa E eu falei em todo mundo, falei em Silvano, né? Não é que... É porque é um homem que a gente tem que dar, né? Obrigado Silvano Obrigado pelo espaço que você dá Onde nós está na cantoria Você assiste a gente, né? Sambano, né? Você E Enoque também é um grande amigo E todos, né? Que a gente... Pedro Pedro da Viola, né? Que é amigo também A gente tem que falar sim Porque não tem como a gente falar em todo mundo Porque se a gente for falar Aí toma espaço, né? E o que eu quero dizer É que Deus agradece a nós todos Valeu E vamos soltar aí a faixa do Batu Cantão Um Batuque aí Então A gente Mandar um abraço aqui também Para o Charles, né? Filho de Tonhão Que está também assistindo E o galego de... O galego de Edeso, né? Nosso grande amigo Então A gente Vai abraçando Todo mundo aí É, Gracinha Tua chula Eu não me esqueci Você pede lá de Curitiba Mas eu não lembro mais de jeito nenhum Tem condições Aí dava Eu tomei a chula Porque eu pedi a Divaldo Também não vai ter tempo de cantar Me pedi Desde quando eu saí de casa Aí acabou É, meu boi Pena, pena, eu pena Meu boi Pena, pena, eu pena Meu boi Pena, pena, eu pena Pena, pena, eu pena Meu boi Pena, pena, eu pena Pena, eu pena Mô mamãe Ô mamãe, eu vou ali, ô meu filho não vá, não vá Bebê cair, levanta, bebê cair, levanta Bebê cair, levanta, bebê cair, levanta Bebê cair, levanta, bebê cair, levanta Ô mamãe, eu vou ali, ô meu filho não vá, não vá Ô mamãe, eu vou ali, bebê cair, levanta Ô mamãe, eu vou ali, ô meu filho não vá, não vá Ô mamãe, eu vou ali, bebê cair, levanta Ô mamãe, eu vou ali, o meu filho vai, não vai Ô mamãe, eu vou ali, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar, bebê cair e levantar Ô mamãe, eu vou ali, o meu filho vai, não vai Ô mamãe, eu vou ali, bebê cair e levantar Ô mamãe, eu vou ali, o meu filho vai, não vai Ô mamãe, eu vou ali, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar, bebê cair e levantar Bebê cair e levantar, bebê cair e levantar Eu tenho convicção, pra falar dos labradores Os nossos heróis do campo, reconheço seus valores Eu peço a Deus que proteja os nossos agricultores Conserva a sua bondade, cresceria da cidade Se não fosse os lavadores Se não fosse os lavadores, cuidando da agricultura Não existia alimento, pra melhor de criatura Que não querem trabalhar, pra ter uma vida segura Responda sem falsidade, como ficava a cidade Todos de barriga pura Eu fiz a reflexão, o que pode acontecer Veja se eu tenho razão, o que agora vou dizer O campo sem a cidade, acredita e pode viver Tudo que eu falo eu garanto A cidade sem o campo, pode jurar vai morrer Chove não quer trabalhar, velhos não aguentam mais O que será que vão fazer, quando faltar cereais O homem é inteligente, a evolução é demais Não sei se você sabia, ou poder faz cirurgia O homem tem os sinais Só o que não vou fazer, se fizer não vou comer Comidas difíceis Só o que não vou fazer, se fizer não vou comer Comidas difíceis Eu criava um canarinho, preso dentro da gaiola O meu canaravo, bateu asa e foi embora Eu tenho saudade, quando eu pego o navião Essa é a pedida de nosso amigo Caco, do lado do Pará Eu lembro daquela hora, que meu canaravo ouro Que eu criei com tanto zelo Meu canaro cantador, que foi-se embora Me encaixando tanta dor Naquela hora, bendita, grande rei do ar, salpão Que eu criei com tanto zelo Um passarinho de estimação Que foi-se embora Me deixou recordação Hoje eu já chorei de saudade Hoje eu não quero mais não Faço a turma e ofereço Pra você que é meu irmão Matar a saudade Que essa viola na mão Querida, já está na hora Já é muito tarde Eu já vou embora Se você quiser Eu te levo agora Se você não quiser Morena, meus olhos choram Se você quiser Eu te levo agora Se você não quiser Morena, meus olhos choram Eu vou te contar Um caso Foi um caso de horror Eu vou te contar Um caso Foi um caso de horror Um caso que aconteceu Com o pobre de um sambador Se eu estava indo sem Vou não ser merecedor Arrombaram a minha casa E um bilhete deixou Quando foi no outro dia Que o povo todo chegou Achou minha casa aberta E com muito medo entrou Machado a moto queimando E com cuidado apagou Chegou em cima da mesa E o tal bilhete encontrou Esse bilhete dizia Ai, eu adoro o teu esporte Vieram pra mim matar Mas dessa vez eu deixou Fez que eu te urgente Ando, estou condenado a morte Saiu, não deixou Ter um cilindro, seu outro nome Aí quando eu cheguei Fiquei um pouco assustado Corri na delegacia Conversa com o delegado O delegado falou Eu andava preparado Edivaldo eu vou dizer Quem mata pra não morrer Pode adercer perdoado Pode adercer perdoado Naquela noite eu tava no samba sambando Tonhão naquela noite eu tava no samba sambando E o fogo lá queimando E o fogo lá queimando as propriedades que eu tinha E o fogo lá vai Oh, lelelelelelele oh Lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai Se brincar é uma noite inteira Viu Pegado seguro Cara do céu A gente tem que agradecer Primeiro a Deus Depois a Guimar Rios Por essa organização bonita, maravilhosa Estúdio bem organizado Guimar, parabéns A sua locutora Muito boa Muito bom Trabalho, desempenho Maravilhoso Gostei muito Estou muito acostumado com o Diego Silva E outros e outros Ainda não tinha feito com você Foi bom demais Parabéns Muito obrigado Passa os recadinhos pra nossa galera aí Que a gente faz as colocações finais A gente deixa aqui um abraço Para os cantores Ed Silva e Celso Nascimento Que estão nos acompanhando Aqui no Youtube Alain Sapaio disse Agradeço ao meu amigo Bagaceira Por atender meu pedido Obrigada, estão todos de parabéns Cleusa Matos falou que ama essa chula Essa última agora Que foi a mais recente E no mais só o pessoal Elogiando e agradecendo pela noite Pelo show E pelo sucesso do evento de hoje Que beleza, né? A gente é quem agradece Por essa turma boa Estar acompanhando a gente Com muito carinho Isso é bom demais, né? E a gente Se Deus quiser Vai ser muitas Porque a gente Não para por aqui Graças a Deus A gente vem tocando aí Todo sábado Todo final de semana A gente tem Na próxima semana O fim do mês todo Tudo agendado Graças a Deus Tá ótimo O povo tá ligando Todo dia E a gente Atendendo e indo Graças a Deus Tem dado certo A gente tem atendido Os pedidos Do povo Que tem ligado Pra gente Então pessoal Você que tá em casa Você que nos acompanhou Durante toda essa noite Tenho certeza Que vocês ficaram aí Muito satisfeitos Tenho certeza Que vocês perderam As percatas Mas valeu a pena Tenho certeza disso Então obrigado a você Que compartilhou O nosso link Obrigado a você Que nos assistiu Que deixou seu comentário Que curtiu essa live Que parabenizou Esse grandioso show Então a gente Agradece a Deus Mais uma vez Por ter permitido A nossa noite Com sucesso A gente pede A Deus Que acompanhe vocês De volta Para as suas casas Que Deus Os abençoe E dizer que foi Um prazer imenso Na próxima semana Nós teremos Live Mas a gente ainda Não sabe Direitinho assim Quem é que vai estar Aqui participando Mas durante a semana A Guimar vai divulgar Quem são Os próximos sambadores Que estarão aqui Obrigadão Agora os meninos Vão encerrar Assim que eles Terminarem de cantar De fazerem a saideira Aí a gente Encerra a live Então eu gostaria De agradecer Individualmente A Tonhão A Paulo A Bagaceira A Jorge A Derne Desculpa A Otávio A Edivaldo E a Lombo Acho que eu aprendi O nome de todo mundo Foi muito rápido Obrigadão Parabéns Viu gente Pode soltar aí Aqui uma chula Eu quero deixar Eu quero deixar Um abraço Para Duval Marluzene E gostaria Que eu estivesse presente No samba De Dona Ceci Que Dona Ceci Já deu um alô Para ele Para sentar No meu grupo De sambador Eu estou com um grupo Do Italec Que chama Grupo de Viracopos Um abraço a todos Eu quero agradecer Primeiramente A Deus Aguimar Rios Aguimar Rios A Otávio Edivaldo Que Falou comigo Para nós Entrar nessa Primeira Aguimar Falou comigo Eu falei Aguimar Vê a Otávio Edivaldo Qualquer coisa A gente faz junto Não foi isso Aguimar Então eu cheguei Em Corvo do Anjo Lá na Casa Geninho É que aí Eu acabei de conversar Com o Otávio E Edivaldo Aí Paulo fechou Mas eu disse Não, compadre Nós faz junto Nós é A parceria é nós É nós aí A parceria é nós Mas é um grupo Do grupo Então Diego Silva É muito meu amigo Obrigado Você locutora E Deus abençoe você Por o seu talento Que Deus seja por você E por nós todos E vamos em frente Edivaldo E o Otávio Vamos fazer a saideira Pode soltar o som aí Você não sabe Você não sabe Não É Me pediram pra eu fazer uma chula Mas na hora eu já fui avisado Me pediram pra eu fazer uma chula Mas na hora eu já fui avisado Que eu não me atratasse ninguém Porque isso não dá resultado Eu falei pode deixar comigo Você sabe que eu sou preparado Nossa forma merece efeito Samba a dor que tiver preconceito Se não vir com jeito vai ser derrubado Eu já vi o Samba a dor dizer Que chula dos outros ele não executa Samba a dor nunca faz besteira Sua carreira pode ficar curta Valorizar nossa profissão É melhor dar as mãos do que uma disputa Sem amigo não valemos nada Minha chula são carga pesada Eu já tô na estrada Eu não abro da luta Se eu fosse um samba a dor diferente Que eu não cantava de um lado e ninguém Eu não pegava a toada dos outros Eu não padeava, eu criava também Não fazia nem imitação Do samba moderno que hoje nós temos Pode crer que eu só andava sozinho Sem plebeck e sem bailar Pra não aparecer com o Silvano também Edvaldo já falou pra mim Desse jeito a gente não aceita Samba a dor só jogando direta Vai fazer a coisa ficar preta Pisar em seus pés se arriscar demais Pois a nossa jornada é perfeita Olha eu canto grosso e canto fino E aqui o lasca eu canto suíno Eles não cantam fazendo careta Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oh, 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 oh Na capela tem uma moça Que me bota no perigo Que me bota no perigo Na capela tem uma moça Que me bota no perigo Que me bota no perigo Ela tem um noivo dela E quer namorar comigo E quer namorar comigo Ela tem um noivo dela E quer namorar comigo E quer namorar comigo Na capela tem uma moça Que me bota no perigo Que me bota no perigo Na capela tem uma moça Que me bota no perigo Que me bota no perigo Ela tem o medo dela e quer namorar comigo Na capela tem uma moça que me bota no perigo Na capela tem uma moça que me bota no perigo Ela tem o medo dela e quer namorar comigo Ela tem o medo dela e quer namorar comigo Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver nesse mundo sem capa do mer Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser Mas o homem não pode viver nesse mundo sem capa do mer Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser E o homem não pode viver nesse mundo sem capa do mer A galera pra fazer pirão, e a leira pra sair na rua A morena pra noite escura, e a vera branca pra noite lua Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser E o homem não pode ver, nesse mundo se faz mulher Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser E o homem não pode ver, nesse mundo se faz mulher E a galera pra fazer pirão, e a leira pra sair na rua A morena pra noite escura, e a vera branca pra noite lua Pode chorar, meu amor, pode chorar se quiser E o homem não pode ver, nesse mundo se faz mulher A morena pra noite escura, e a vera branca pra noite lua E a galera pra fazer pirão, e a leira pra sair na rua A morena pra noite escura, e a vera branca pra noite lua Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado, que você me desprezou Eu sou aquele desprezado, que você me desprezou Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado, que você me desprezou Eu sou aquele desprezado, que você me desprezou Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Abra a porta e a janela, ouve a ver quem é que eu sou Eu sou aquele desprezado, que você me desprezou Muito obrigado, muito obrigado, obrigado pra todos que acompanham a gente E fiquem com Deus, até a próxima, um forte abraço Obrigado, obrigado meu Deus, obrigado a todo mundo de 1 a 100, Aguimar Pra não esquecer de ninguém Forte abraço gente, fica com Deus e até mais Valeu gente, valeu, obrigado e Deus abençoe nós todos Valeu galera Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado